Médico usa água e oxigênio, o impacto negativo para pacientes na saúde. Diretora clínica do Hospital Nacional Guido Valadares, Marcelino Correia, a declaração relaciona a publicação viral e a rede social, quando o médico usa água e oxigênio para o atendimento para pacientes. Marcelino explica que o médico usa oxigênio normal, mas o médico criativo usa meios e o paciente duração. Câmara do Hospital Nacional Guido Valadares, Marcelino Correia, e o de O oxigênio é um tempo largo, quase que 24 horas, o oxigênio não vai ser montado. O oxigênio não vai ser montado, 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 não vai ser um impacto, não vai ser um problema. O oxigênio é um processo de humildade, ou o oxigênio é um marang. O oxigênio é um processo de humildade, ou o oxigênio é um processo de humildade, ou o oxigênio é um processo de humildade. O oxigênio é um지를 noção do oxigênio, ou se eu for aoxer, ou se for a carne de oxigênio, ou se for a carne de oxigênio, ou se for a carne de mulha. sobrematura, pode dar de is normal, não mearmos menos. Eu irei um pouco, porque eu gostei de beber água, mas a gente pode usar oxigênio. Até da unha oxigênio, meu Hospital Nacional Guido Valadar é suficiente o atendimento do paciente será, mas o regulador não vai estar com oxigênio, mas o suficiente, mas agora responde uma carta, regulador não vai estar com o serviço autônomo, medicamento, no equipamento de saúde, se for também, regulador atos ida, para o hospital, não vai estar com o ato atraso, e fizemos o ato, Lamberto da Silva, ZMN.